Minha, teus cabelo é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas aberta É onde eu vim te chamar Pela de um incêndio Pois você me apitula Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Chuchuzinho, vambora Music De chupeitão, vai Sveligude É déjà vu, vai, vai Oxente, ai, ai, ai Mas comigo Ela não quis se casar Oxente, ai, ai, ai É feijão com jabá Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Tipo, você me deixa doidão Você me deixa doidão Oh, yes Oh, yes Oh, no Eu tá in love É meio Foi indiát Feiyão com linda Se veio A Som Som É Lá E Wisconsin Obrigado.